Caninha Verde Caninha Verde Oh Minha Verde Caninha Há quem tenha cana toda Há quem tenha cana bochinha Oh i oh ai Sem bução no diamante Dê-me força no vergalho Para que a cana se levante Oh i oh ai Sem bução no diamante Dê-me força no vergalho Para que a cana se levante Ai vira, vira, virou Ai vira e torna a virar Ai vira, vira, virou E vai tornar a virar Caninha Verde 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 Semento de porta aberta E escondei-me esse bicho Porque a comissão aperta A vira, vira, virou A vira, torna a virar A vira, vira, virou E vai tornar a virar Caninha verde Diz-te amor, se já não vai dar Ela já foi canhavou Agora é cana cansada Caninha verde Diz-te amor, se já não vai dar Ela já foi canhavou Agora é cana cansada Oh e oh ai Semento faz lá das tuas Para que utilizes só uma mão E não sejam precisas duas Oh e oh ai Semento faz lá das tuas Para que utilizes só uma mão E não sejam precisas duas A vira, vira, virou A vira e torna a virar Ai vira, vira, virou E vai tornar a virar Ai vira, vira, virou Ai vira e torna a virar Ai vira, vira, virou E vai tornar a virar Ai vira, vira, virou Ai vira e torna a virar Ai vira, vira, virou E vai tornar a virar